O que diz ó, já aparece, mas Jesus vem diante de eles, como transformado, e Jesus estava querendo nos ensinar quando deixou registrado isso. Jesus não foi uma pura lei, mas ele viu cumprir, Moisés ele representava a lei, ele estava diante de Jesus, então quando ele desaparece, ele desaparece com a lei, mas sim a lei entra dentro de Jesus, porque se você pega a palavra de Deus, a lei é o próprio bicho, porque a Bíblia diz o princípio é o que? Pai, palavra e Espírito Santo, olha o que diz Jesus aí, é na palavra, se ele é na palavra, ele é na palavra que vem a vida da lei, Ele era a própria lei, se ele era a própria palavra, se ele era a própria palavra, se ele era a própria palavra, se ele era o profeta, 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 Elias, grande entre as nações, pregaram e falaram sobre ele até hoje, mas de gerações, Elias também desaparecem, Por que Jesus estava dizendo Eis aqui alguém que é maior que o que ele fez A lei e os profetas estão embutidos em mim Eu sou o Cristo a quem vocês devem adorar Agora imagina a cabeça desses homens tendo esse encontro Com essa realidade na vida deles Então agora Quando o salmo ele olha Estevam sendo mortos Ao ouvido das pessoas Queira eles queiram ouvir Ou queira eles deixam te ouvir Jesus salva, cura, liberta Transforma e leva para os céus Amém? Ninguém vai nos impedir Ninguém vai nos perder Ninguém vai nos perseguir Amém, irmãos? Mas quando nós enfrentamos um país Aonde não aceita Aleluia até o evangelho sendo pregado Na verdade como a Coreia Como a parte da China, entre outros A vontade de sair que não aceita Amém, irmãos? Nós temos que pregar a palavra Como em segredo Escondido Aleluia até levar a Bíblia escondida Pregar a palavra escondida Porque não se pode pregar E hoje nós estamos aqui Terminando tudo Abençoado no domingo Aonde nós podemos levantar nossa mão E nós podemos levantar nossa mão Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que é o povo do Brasil Um país onde eu quero liberdade De amor ao eterno Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Estevão não teve essa mesma liberdade Porque eles eram apegados à lei Então eles perseguiram Prenderam Jogaram E mataram ele Apedrejado Mas quando ele estava recebendo o perdão Ele olhou e disse Eis que eu vejo os céus abertos Deus Glória E às vezes eles querem comparar Com a prova que estamos passando Como a maior prova do mundo Imagina a prova de Estevão Aleluia Sendo condenado Sendo salva Não condenado a morte Apenas porque Pegou o evo de Jesus Que é uma boa